E aí galera, beleza? Estamos iniciando mais um vídeo que galera, dessa vez, mano, é um vídeo bem rapidinho mesmo Que é um vídeo que eu já tinha que ter falado pra vocês, mostrado pra vocês, esse vídeo antes, tá? Que é sobre, galera, as minhas portas, tá? Que é o que, galera? Eu fiz um grande erro Ah, as portas não deu certo? Deu! Então, elas fecham, elas abrem, ou seja, a porta da Santana Quantum dá no Santana Quadrado Porém, galera, eu tinha que ter feito uma coisa antes Testado as portas antes de colocar no carro O que aconteceu, galera? Vamos lá Primeiro, essa daqui de trás Vamos abrir ela Claro que ainda tem regulagem do pininho ali, então... Beleza, mas ainda tem um errinho nessa porta aqui Vamos lá, vamos fechar Não fechou, tem que bater mais Beleza, fechou Só que, galera, vocês estão vendo que, cara, tem um quilômetro de sobra aqui, cara Olha isso Se você for ver o alinhamento, ela tá subindo mais, ó Tá? Se eu colocasse alguma coisa aqui Deixa eu ver se eu acho Aqui, ó Achei a maçaneta do carro Fazer de uma forma que eu não risco a pintura, né? Ah, mas vocês não vão conseguir... Olha lá, galera Relando na porta E olha a altura que tá do restante Beleza Porta desalinhada Aí, pra mim poder colocar essa porta Eu vou até mostrar essa daqui já, ó Olha quando eu vou abrir, ó Eu não vou puxar a porta Só vou abrir, ó Olha isso, cara Já dá um soco pra foto Já explico também isso Olha aí, galera O que que eu tive que fazer aqui, ó Essa aqui é a porta traseira Olha aí, ó Tive que colocar um parafuso menor Tá? Antes que alguém fale Ah, mano, mas esse parafuso vai estourar Cara, é um parafusinho de aço Que, cara, é forte pra caramba, galera Eu já dei muito torque aqui Pra... Pra ver se ele estoura E não estourou, cara Então, aqui eu tive que fazer esse parafusinho menor Por quê? Vocês conseguem ver a diferença, galera? De desnível? Ó, encaixe um Encaixe dois E lá atrás Tem uma arruelinha Conseguem ver? Por quê? A princípio ela tinha ficado muito baixa Aí eu coloquei essa arruelinha aqui Pra ver se adiantava Resolveu um pouco Mas ela ficou muito alta E, galera, eu tô gravando de noite aqui Com o flash do celular Porque eu acabei de chegar em casa do trabalho, galera Então tá Esse é um erro Aqui embaixo tá o parafusinho original Beleza Aqui Deixa eu entrar dentro do carro Nossa, tá uma bagunça aqui Meu Deus, cara Mãozona de mecânico Mas vamos lá Vamos entrar dentro do carro Pra fechar esse daqui Tem que soldar Não é mais igual Igual antes Que só relava Né? A porta já fechava Vamos lá, galera Ah, e olha aí As borrachas que eu comprei, cara Sério, não recomendo, galera Comprei as borrachas A borracha originalmente Ela vem com mais um negocinho aqui, ó Ela vem com... Ó a mãozão de mecânico Aqui, galera Eu não sou mecânico, tá? Ela vem com mais uma borracha aqui, ó Pra cobrir Igual tá aqui a marcaçãozinha, ó E essas borrachas que eu comprei aqui no Mercado Livre Não tem Complicado, né, cara? Tenso, né? Mas beleza Vamos lá pro que interessa Cara, eu acho que se eu... Ó lá, galera Ó Borracha Pegando na porta, né? Ó, pegando na porta O celular fica desfocando toda hora Dá uma raiva isso, cara E olha lá, galera Olha isso Olha isso Olha o vão que tá deixando, galera Mano, ficou um vão muito grande aqui, galera Aqui pra baixo ela já pega na borracha de novo Bom, por algum motivo o celular parou de gravar Mas vamos lá que tem mais gambiarrinha ainda, cara Tem mais gambiarrinhas ainda que eu tive que fazer pra colocar Questão de altura Ela tá certa, galera Tá? Vamos fechar aqui, ó Olha aí Questão de altura dessa porta pra essa outra aqui, ó Tá certinha, cara Retinha Aqui Olha a do para-lama Olha como ela tá mais pra dentro que o para-lama, galera Eu achei que ela rolou no para-lama, mas não O problema é na porta, olha isso Aí tá Vamos lá Mais as outras gambiarrinhas Lá no fundo Olha lá, ó Tem uma arroelinha lá também, galera Que é essa porta Mano, vocês vão até ver aqui, ó Ó Descascou a pintura aqui, né? Por quê? Primeira vez que eu fui fechar, galera A porta, vamos lá Eu tô acostumado com a força da outra Essa aqui, ó Fechou de boa Bem alinhadinha, ó Aqui em cima Certinho, cara Nenhum problema Eu tive nessa porta Questão do para-lama aqui, ó Tem um espacinho, mas, cara É bem pouquinho Bem pouquinho mesmo Então Fechou De boa essa daqui Olha lá, galera Lá Mano, vocês não vão conseguir ver Mas dá pra ver que tá meio espaçadinha Ali tem uma arroelinha também, cara Aí tem uma arroelinha Mas eu coloquei aquela arroelinha aí Ficou chefe Bem alinhadinho Fica de trás Essa daqui, galera Ela tem um vãozão, ó Tem um vão bem grande, cara Eu quero tentar deixar esse vão Na outra de lá Aqui A porta de trás não foi mudada Né? Portinho original Ou seja Bem alinhadinho Eu quero ver depois Em relação a essa daqui Eu deixar a outra de trás lá Mas é isso aí, galera Quem tiver algumas dicas aí De como Olha, pode ver que essa daqui Tá juntinha, mano Olha isso Olha isso Você lembra a outra Que entrava no meu dedo Quase Olha como essas aqui Estão juntas, mano Eu acho que essa porta de trás Ela tem que ir mais pra trás, cara Porque aqui Tá um vão muito grande Olha Um vãozão muito grande Né? E aqui Muito colado Uma na outra Até aqui Ela não tava fechando E hoje eu fiz um teste Tá vendo essa arruela Maiorzona aqui, galera? Eu tive que colocar ela Pra justamente Dar o encaixe Aqui na maçaneta Então, cara É bastante coisinhas Que eu preciso fazer Aqui no carro ainda Sujei, mano Não dá nada Tenho que polir ele Então é isso, galera Probleminhas que eu tive Aqui na reforma De um jeito é bom Porque Aí eu me alembro De levar num funileiro bom Galera, teve até pessoas Que falou Nossa Ficou uma Né? Uma bosta Deveria ter levado Num funileiro Galera Eu sei que não ficou bom, cara Eu não tô criticando O trabalho de funileiro, mano Funileiro, cara É Mano Eu ia falar uma palavra aqui Mas, cara É difícil demais, mano Se você fosse funilaria Galera Algum dia Sei lá Daqui um ano Um ano e meio Eu vou fazer funilaria, mano Tá? E isso aqui Vai ter gente Vai me perguntar Mano, o que você deveria ter feito Então nisso aqui Eu deveria ter colocado As portas Primeira Primeiro Levado num funileiro Que ele ia cortar os encaixes certinho E alinhar as portas pra mim Aí eu pintaria Entenderam? Era isso que eu deveria ter feito Mas aqui eu vou mexer mais algumas coisas aí Tomara que eu consiga resolver Beleza? Mas então É isso aí, galera O vídeo rápido mesmo, hein? Só pra mostrar pra vocês De probleminha Que eu tive aí Com a porta do Santana Infelizmente, cara Mas é isso aí, galera Finalizando esse vídeo por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilha Dê demais Gostou no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então é isso aí, galera Até a próxima